O primeiro passo para a mudança que Deus quer de nós é a cura interior. Essa é a mensagem do meu novo CD, Cura-me para Amar. Um álbum feito com carinho especial, contendo 12 canções e alguns sucessos conhecidos. Leve estas canções de oração para a sua casa. O primeiro passo para a mudança que Deus quer de nós.